Ainda nos assuntos policiais, a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico, a DENAR, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, apreendeu um carregamento de 248 quilos de cocaína aqui em Tampo Grande. Só pra gente ter uma ideia do prejuízo ao crime, esse carregamento foi avaliado em 5 milhões de reais. Entorpecente estava escondido em um compartimento falso de um caminhão de sucata. O Luan Martins acompanhou essa apreensão de 248 quilos de cocaína e chega ao vivo aqui com a gente, trazendo mais informações. Muita droga apreendida e um prejuízo grande para o tráfico, né Luan? É isso mesmo, Caio. Boa tarde novamente pra você, pra todo mundo que está acompanhando o Cidade Alerta. Bem, a Polícia Civil recebeu então uma denúncia anônima informando que um caminhão estaria passando no anel viário aqui de Campo Grande com todo esse entorpecente. Então a DENAR, a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico, junto com a Polícia Rodoviária Federal, eles começaram a monitorar esse veículo e encontraram ele às margens de um posto na BR-040, aqui próximo mesmo de Campo Grande. Os policiais então, em carro descaracterizado, eles abordaram esse motorista, que claro, ele negou no primeiro momento, mas depois que os policiais falaram que ia fazer uma revista no veículo e acabou assumindo toda essa droga. Todo esse entorpecente, essa cocaína, cerca de 248 quilos em 247 tabletes, estavam aí escondidos em um compartimento falso, num tanque de combustível. O corpo de bombeiros precisou ser acionado com uma tesoura aí pra poder fazer, serrar todo esse tanque de combustível, pra poder tirar todo esse entorpecente. Como você disse, Caio, um prejuízo de 5 milhões de reais para o tráfico aí, durante essa apreensão. Outro detalhe que chama a atenção, no momento, antes dos policiais abordarem esse motorista, dois homens também foram vistos com ele, entregando um pacote de dinheiro, cerca de 980 reais, que segundo esse motorista, esses dois homens contrataram esse homem pra fazer esse transporte. Então, prejuízo aí pro tráfico de drogas de 5 milhões de reais nesses 248 quilos de cocaína que foram apreendidos pela Adenar e também pela Polícia Rodoviária Federal. Viu, Caio? Volto com você. Tá certo, Lua Martins. Muito obrigado pelas suas informações, então, dessa grande apreensão. 248 quilos de cocaína, pessoal. Vocês viram, tanto a Adenar quanto também a Polícia Rodoviária Federal apoiaram nessa apreensão. avaliada em 5 milhões de reais, né? Um prejuízo grande, então, pro tráfico, né? Felizmente, a polícia tá ali sempre presente, conseguiu fazer o papel dela, né? E apreender essa grande quantidade de drogas. E, além disso, corpo de bombeiros que também precisou ser acionado, né? Pra poder cortar esse compartimento onde a droga tava escondida. Deu tudo certo, eles chegaram nessa droga, pessoal. E aí, pessoal.